Olá gente, tudo bem? Aqui é o canal do Fred Júnior, pra quem não me conhece, meu nome é Fred Júnior, sou jornalista esportivo, tenho o programa Bola Não Para, que é exibido no canal Cátora, quinta-feira, oito e meia da noite também, com lives aqui no meu canal no YouTube. Seja bem-vindo, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, normalmente eu tenho falado muito mais dos clubes em relação aos clubes paulistas, muito mais do Palmeiras do que qualquer outra equipe, qualquer outro time, mas na verdade eu vou trazer uma notícia em relação ao Corinthians, o Corinthians está envolvido com diversos problemas judiciais, fora os problemas dentro de campo, fora dele também, o time vem passando aí problemas, e até uma notícia do meu timão, lá do dia 12 de janeiro, empresa responsável pelo Corinthians Esportes, e Esportes, o Corinthians Game, atrasa pagamentos e volta a causar problemas. Entre 2022 e início de 2024, o Departamento de Esportes do Corinthians vem acumulando problemas internos, essas complicações, em sua maioria, são causadas por empresas que administram o setor, a CDS. Então, sobre isso, sobre essa empresa, a CDS, e também de tabela, o Corinthians, estão sendo aí alvos de duas ações, pelo menos eu tive acesso a duas ações judiciais, né, da Justiça Trabalhista. É uma delas feita pelo João Paulo Rodrigues Marques, que acaba aí fazendo aí um processo contra a CDS e Esportes e Entretenimento Limitada, e o Esporte Clube Corinthians Paulista. O outro jogador de eSports é o Pedro Henrique Brito da Silva, também contra a CDS e Esportes e Entretenimento Limitada, e Esporte Clube Corinthians Paulista. O valor da causa, para cada um, né, 37.290 reais e 97 centavos, 37.290 reais e 97 centavos. Para o futebol, para os gastos do futebol milionário, do futebol do tamanho do Corinthians, 37 mil é dinheiro de pinga, né, é óbvio, para nós não, né. Então, vocês veem aí, são duas ações acontecendo, e que vai chegando e cutucando também a parte jurídica do Corinthians, né. As ações foram feitas já neste ano. E dá para ver aqui o que é o pedido, né, em relação aos dois, a ação é bem parecida. Então, ó, o reclamante foi contratado à distância por meios eletrônicos, mas os serviços sempre foram prestados de forma presencial, na sede da Gaming Office, que fica nas Nações Unidas, no Brooklyn. Bem, o contrato foi ajustado para o prazo determinado de quatro meses, porém, foi demitido no dia 25 de nove de 2023. Data do último dia da prestação de serviços, retornando para a sua cidade natal, ele é de Goiás, ou esse rapaz que eu trouxe aqui, que é o João Paulo, João Paulo Rodrigues Marques, tá. Aí, é... Várias causas aqui, olha, o reclamante trabalhava todos os dias de semana, de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, período de almoço e janta de 20 a 30 minutos cada, depois do período de treino, isso dá uma em média, duas horas por dia, antes de ir dormir. A jornada de trabalho era contratada pelo técnico, repassava todas as informações e feedback da equipe à sua superior hierárquico, que é a senhora Tatiana Costa, que é responsável pela empresa. O cronograma de jogos e treinos era fixo de acordo com os campeonatos, e o reclamante não podia fazer-se substituir, ou seja, não podia, tinha que jogar do jogo Honor of Kings, e o salário dele era de 3.500 reais, o salário dele. Aí, tem todas as reclamações, né, em relação à trabalhista, o intervalo, o reclamante sempre excedeu o limite de duração de diário e trabalho e nunca recebeu ou compensou a sobrejornada, de modo que deve a reclamada ser condenada aos títulos acrescidos e adicionais. Dizia que ele trabalhava no segundo a sábado, em média das 10 às 8 da noite, aos sábados e domingos, em campeonatos, em média das 12 às 18 horas. Falava que só tinha de 20 a 30 minutos de intervalo, tal, tal, tal. E aí tem do dano moral, aí é o detalhe, por isso que eu quis fazer esse vídeo, para você ver a falta de cuidado aí, segundo os dois reclamantes aí, das ações, do dano moral. Tão logo o contrato de trabalho foi formalizado em 20 de junho de 2023, a reclamada determinou que o reclamante de os demais companheiros do time fossem transferidos para São Paulo, ou seja, eles foram contratados e foram transferidos aqui para São Paulo Capital, para residirem juntos e entrosar o time para os torneios. Então se juntar todos da equipe. A reclamada informou que toda a infraestrutura para receber o reclamante estava pronta, estava com reserva de hotel, alimentação, escritório para o trabalho, que é o game office, entre outros, bastando a reclamante pegar o voo comprado pela empresa e a portar em São Paulo. Então, aquela pessoa que contratou os dois jovens, disse que tinha já tudo isso à disposição. Já no dia 7 de junho de 2023, por volta das 8 da noite, ao chegar a São Paulo, um dos reclamantes, e a história é igual, aguardou os demais companheiros de equipe, sigam para o hotel, indicaram pela reclamada, mas ao chegarem ao hotel, ele estava fechado e sem reserva. Segundo eles, reclamam que o hotel estava fechado e sem reserva. O reclamante e os outros atletas entraram em desespero, pois não conheciam nada em São Paulo, segundo aqui a ação, não tinham para onde ir e não tinham recebido sequer a primeira remuneração, de modo que estavam completamente sem dinheiro. O reclamante e os colegas tentaram contato com a reclamada, que nada fez. Segundo a ação, reclamando aí de quem os contratou. O reclamante e os colegas, então, dirigiam-se ao escritório, onde trabalhariam, e o reclamante, o técnico e mais três jogadores do time, dormiram no local naquela noite. Depois de anotar que não haveria espaço suficiente, e ficariam sem nenhum desconforto em um hostel, uma vez que não havia guarda-roupas, e tratava de um único dormitório pequeno, com beliches em todos os lados, sem qualquer estrutura digna para repouso e descanso, o reclamante se manteve dormindo no office, onde, diariamente, era constrangido pela manhã, quando o pessoal da limpeza, entrava para limpar o office, enquanto ele dormia. Aí tem um documento, aí, anexado, para essa reclamação. Depois do sexto dia, que a reclamada transferiu o reclamante e seus companheiros para o hotel Sheraton São Paulo, o WTC, o hotel Chica, aqui em São Paulo, e os manteve por lá por cinco dias. Esse fato fizeram com que o reclamante passasse por citações humilhantes, e que violaram a sua honra, segundo a ação. Não bastasse isso, quem a contratou, né, que responde também pela empresa, né, e que tem a parceria aí com Corinthians, não bastasse isso, a reclamada ficou responsável por subsidiar a alimentação do reclamante e de outros atletas. Mas o fez de maneira absoluta, nem mesmo controlava a qualidade do alimento. O reclamante recebeu marmitas estragadas, assim como seus colegas, e também se deparou com larvas dentro das marmitas, como se vê nas imagens abaixo e o vídeo anexo. E está anexado, isso aí, a imagem tem aqui também, nas larvas. Ah, meu Deus, não sei que tragédia. Ah, meu Deus. Ao reportar a reclamada, os propósitos trataram com normalidade, disseram que não teriam o que fazer, atribuindo ao reclamante, inclusive, a peste de mimado, por reclamar da comida de má qualidade. Foram chamados de mimados porque tinha larva na comida. Ah, você foi comprar uma manita, tinha larva, aí você foi reclamar e fala, ah, você é mimado. Isso aí é uma larvinha, você não vai querer comer. Olha isso. O reclamante sentiu medo, incerteza e aquado com o tratamento que receberam da reclamada, sentiu-se humilhado e suportou momentos de constrangimento que ofenderam a sua honra. A reclamada sequer observou o princípio da dignidade de pessoa humana ao tratar com desdém a situação vivenciada pelo reclamante. O reclamante e seus companheiros se reuniram para trabalhar como profissionais representaram um dos grandes times de São Paulo aí, está vendo? Aí que cai o Corinthians aí nesse ponto. Mas foram colocadas situações vexatórias e receberam ameaças de serem retirados da competição. E tem um documento, está aqui também. Então tem todo o processo, tem tudo falado aqui. Eles pediram a justiça gratuita e foram concedidos aí a justiça gratuita aos dois atletas. Tanto ao João Paulo Rodrigues Marques, lembrando que é a empresa CDS e Esports que fez acordo com o Corinthians. João Paulo Rodrigues Marques foi um dos que fez a ação. E o outro é o Pedro Henrique Brito da Silva. E o Pedro Henrique, sei lá, está as mesmas coisas citadas pelo João. Em relação também tem a larva, tem tudo lá. O hotel que não tinha condução, fechado, está tudo citado aí. E o nome do Corinthians vai junto, porque o Corinthians está citado na ação. Então, você vê que não tem, às vezes, um controle, um cuidado, né? Porque a empresa pode ter pisado na bola, e a justiça vai decidir se pisou ou não. A CDS e Esports Entretenimento, porém a CDS e Esports fez o contrato e usava aí o nome do Corinthians. Nas competições e tudo. Então tem que se tomar muito cuidado. Então só para vocês terem um exemplo, as ações que tem aí contra o Corinthians. Ações trabalhistas, inclusive, de reclamações, de acomodações para atletas do E-Sports. Recebiam mensalmente 3.500 reais de salários. Não são os milionários do futebol, não são os altos salários do futebol brasileiro. Mas para você ver as diversas ações que existem na justiça. Inclusive com casos como esse. Com larvas nas marmitas aí, reclamadas exatamente por dois atletas do E-Sports. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. E aqui também mais notícias de bastidores de todos os esportes. Do futebol e de outras modalidades. Eu espero você. Se inscreva no meu canal. Um abração a todos. E aí E aí E aí E aí